Olá, eu sou Gustavo Minas, sou fotógrafo de rua, estou aqui em São Paulo para gravar um cruz pela Domestika e hoje a gente vai dar um rolê pelo centro de São Paulo, falar um pouco sobre como é o meu processo. Então vem com a gente! O meu processo criativo é bem solto, eu nunca saio de casa com uma ideia pré-concebida, não tenho um tema específico que eu quero fotografar. Geralmente eu saio andando, em São Paulo era bem assim, eu saia de casa e não sabia onde eu ia, sempre muito guiado pela luz, por um pouco de cor. Eu saio andando por duas, três horas e nessas duas, três horas eu esqueço completamente, eu posso estar num dia ruim, tendo problemas, mas eu começo a meio que viver um pouco mais a vida da cidade e esquecer um pouco de mim, então é quase como se fosse um processo meditativo. Bom, esse meu equipamento, como vocês podem ver, ele é bem discreto, eu gosto dele por causa disso, né? É uma Fuji X Pro 3 com uma lente 27mm, que é equivalente a uma 40mm, então ele fica bem compacto. E aqui na bolsa eu costumo carregar uma outra lente, que é uma lente Zoom 18-55mm, que equivale mais ou menos a 28-70mm, que me dá um pouco mais de versatilidade, eu consigo fazer reflexo. Bom, hoje nessa caminhada estava um dia um pouco nublado, assim, então eu fico bem mais tranquilo, não fico com uma pressa, numa vontade tão urgente de fotografar. Eu acabei encontrando alguns reflexos que foram muito interessantes, estava uma luz bem difusa, bem suave, então eu consegui aliar um pouco a textura em vidro, esses reflexos, e ao mesmo tempo fotografar as pessoas que estavam passando do outro lado. Bom, eu fiz essa foto aqui porque o reflexo no vidro da banca tem bastante textura, eu gostei do jeito que as cores ficam, e aí lá no fundo do quadro a gente tem esse senhorzinho que está sentado sobre uma luz bem suave, bem interessante, eu gostei do contraste dele com essa outra silhueta que a gente tem aqui no canto direito superior da imagem, e foi isso. Acho que para mim o mais interessante é que quando você fotografa reflexos, você tem uma foto meio que em 360 graus, né? Você está mostrando tanto o que está na tua frente quanto o que está atrás de você, e às vezes o que está ao seu redor, é como se tivesse às vezes duas fotos numa só. As fotografias que eu acabo gostando mais são as que têm um certo mistério, assim, sabe? Que são fotografias que levantam mais questões do que dão respostas. Sugere uma ficção, uma história que não é exatamente a que estava acontecendo ali na cena, mas que o fotógrafo conseguiu transformar por fazer o clique no momento exato, ou por usar um reflexo, ou por conseguir, às vezes, relacionar uma coisa que estava acontecendo aqui com o que estava acontecendo lá atrás. E é isso, eu estou sempre tentando mais transformar a realidade através de um olhar do que em documentar uma coisa exatamente como ela é. É isso, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa saída fotográfica pelo centro de São Paulo. Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, minhas influências, tratamento de imagem, em breve vai ser um curso de introdução à fotografia de rua na Domestia comigo. Tchau, 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 tchau.